Oi pessoal, tudo bem? É isso mesmo que vocês viram, nós fizemos uma noite do pijama rosa e preto em homenagem a esse cenário lindo e maravilhoso que nós montamos aqui, que é o quarto da Vandinha e o quarto da Enid, inclusive com essa janela vitral maravilhosa que divide os quartos, perfeita, linda maravilhosa, é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e bora lá, comenta aí quem vocês acham que é a Vandinha, a nossa convidada do lado preto, que eu vou chamar agora, vem a Vandinha, quem vocês acham que é a Vandinha, quem vocês acham que é a Vandinha, comenta aí se vocês acertaram quem é a Vandinha. E chega a nossa Vandinha, olha só, em homenagem a Páscoa, nossa Vandinha, é azul, é sorrinho ou é preto? Não, mas peraí, foi. Ah, então tá bom. Pronto, pronto, assim, conta Vandinha. Conta. Olha só o que ela trouxe para o nosso anoche do pijama, senta aí. Vandinha, Vandinha Laura, seria o que? Vandinha. Laudinha. Laudinha, Vandi, Vandiral. Ou Vandiral. Vandira. 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 Vandira, Vandira. 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 Vamos ver o que ela trouxe aqui, olha. Trouxe bebidas, ué, mas isso aqui é meio a meio? Trouxe assim, né? Porque é lado preto. E olha só, tá exatamente como a nossa divisão aqui, ó. Lado preto, lado rosa. Lado preto, lado rosa. Gostei, sim. Esse eu não conheço, não, hein? Pois é. Nem eu. Trouxe mais bota, trouxe café pro papai. Que mais? Macarrão. Hoje, assustou, se você é grande. Hoje, salgadinho preto, eu não conheço. Tá lindo. De frango. Trouxe, hum, chocolatinhos. E o ovo de páscoa preto para finalizar. Mas vamos parar de delongas e conversa. Tem uma princesa também, uma princesa preta. Ah, não, é biscoito. Então, vamos deixar de delongas e vamos para a nossa Enid. Quem será que é? Eu vou pro outro lado, vou pro outro lado. Porque eu estou de preto, mas estou em homenagem também aqui, ó, de rosa. Mãe, fica deitada só no pé ali. Que você não pode ir pro outro lado. Eu não posso ir pro outro lado. Então, vamos chamar a nossa Enid. Quem é a nossa Enid? Eu acho que vocês vão acertar mais do que a Vandinha. Porque quem viu a gente mostrando o quarto, elas estavam trocadas. Ah, agora sentei alguém que ia achar, ué. Não, mas, ué, não falei quem é. Cadê a Vandinha? Cadê a Enid? Cadê a Enid? Bora chamar a Enid. Bora, Enid. Tá pesado, Enid. Olha a Enid. Também tem homenagem pra Páscoa. Olha aqui. Olha aqui. Ela não trouxe a metade também. A gente pode abrir e dividir. Isso mesmo. É verdade. Eu acho. Vamos colocar aqui. Vamos te mostrar. Meu ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa. Era uma vez. Era uma vez o ovo de Páscoa. Vem cá, pode vir, Vandinha. Pode vir. Mas esse ovo, eu não posso ir aí. Eu tenho a vizinha. Não, agora pode, agora pode. Olha só. Trouxe bolacha, bolacha e bolinho. A Helena não economizou no bolo. Ela trouxe a caixa do bolo. Nossa Senhora. A caixa, né, Helena? É isso aí. Arrasou. Balinha. Balinhas. Biscoitos. Mas será que ovo é? Laurinha, Helena. Não, acho que não. Olha, Laurinha, Helena. Perde a atenção. De que que é esse biscoito aqui, ó? Esse aqui. A gente faz... Laurinha, olha lá, Laurinha. Laurinha, de que que é esse biscoito aí? Babalupu. Vocês não conhecem ainda não, né? Viu só? Bom, então... E esse aqui a gente também pode dividir. Isso mesmo, que é preto e rosa. E esse também. É mesmo. Não, esse não. Esse é em bronco. Esse é... A nossa laudinha. A nossa laudinha não pode comer. Divide com o papai, então. Isso aí. Agora, deixa eu falar aqui. Então vamos mostrar com mais detalhes, porque quem não viu o vídeo da decoração do quarto, a gente vai mostrar agora, né? A gente reproduziu o quarto da Enid, olha só. Tipo, a gente espelhou os quartos, colocamos plantinha do lado de cá, aí do outro lado nós temos uma plantinha. mas ela está cheia de quê? Teias de aranha. Porque tem que ser da Vandinha, né, gente? Aí nós temos a almofada rosa brilhante pro lado de cá, nós temos uma roxa pro lado de cá. Aqui. Aí nós temos, enfim, a cama, tudo. Tudo está espelhado. Tapete. Tem tapete também. Tapete, ó. Tapete rosa pra cá. Tapete branco e preto pra cá. Bonequinho. Nós temos um pet. Um pet. E aqui o pet. Janela. O pet veio diretamente do Halloween. Tem janela também. A janela de cá é mais tenebrosa. E a janela de lá é mais fofurosa. E a janela de lá é mais fofurosa. Felizes, cantantes. E é isso, gente. Aqui nós temos um unicórnio. E aqui... Aqui nós temos um unicórnio e lá nós temos o Bob. Bob. Não é Bob. Porque todo esqueleto que a gente tem de Halloween... Não é Bob. É a Juba Screuva. A Juba Screuva. A Juba Screuva tá aqui, gente. Todo esqueleto de Halloween esse. Todo esqueleto que a gente tem, a gente dá nome. Ó, tá muito bonito os quartos, mas você te fala de uma coisa. A minha cama. Não. A dancinha. Vocês três. Ah, mas não pode por a música. Então a gente põe uma outra música aí. Então vai. Um, dois, três... A dancinha clássica da bandinha. Começa por aqui. Como vai? Começa por esse lado. Então vai. Começa por esse lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Ritmo inimiga do ritmo. Uhul. Agora eu preciso da minha cama. Porque como a gente vai fazer a minha cama... Ah, mas já tem o tapete confortável. Não, né? Temos a cama da nossa Enid, que vai dormir aqui. E a cama da nossa Vandinha, que vai dormir aqui, que não sorri. E a minha cama. Eu vou trazer a minha cama, porque eu também, né? Mereço. Então? Mamãe? Bora que eu já vou voltar. Bora! Estão destruindo o meu telefone. Bem no meio. Aí. Bem no meio. Pronto. 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 Tá perfeito, não tá não? Pelo menos de todas as festas do pijama. Tá mais confortável, eu concordo com você. Olha que maravilha. Nós podemos até nos locomover no local. Porque nós já dormimos no inflável. Falando nisso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aí. Porque eu tive uma ideia. Se vocês querem que a gente durma no inflável, na piscina. Oi? Oi? A gente tem um inflável que dá pra pôr dentro da piscina. Ai, dá pra dormir. E tem... E dá pra dormir lá. Mas só se vocês deixarem... Tem um colchão. Nesse vídeo. E comenta aqui embaixo. Comenta. Dorme na piscina. Que daí a gente... Mas tem que comentar bastante. Piscina, no carro, banheiro. É. Comenta lá onde você... Pelhado. Varanda. Pelhado. A gente pode dormir no telhado. Varanda. Dá pra subir no telhado aqui de casa. E dá pra dormir. Sério que dá? Dá. Eu sento aqui sozinha, só que o nosso telhado era assim... Esse não, esse é reto, filha. O nosso telhado é reto e dá pra dormir no telhado. Ou no telhado lá de cima ou no telhado também, dentro da garagem. Não, dá pra dormir aqui no telhado da garagem. É, do... Aqui também. Do quarto de seus ali, filha. Tem que dar uma varanda. Só se tem na escada. Tomara que escure a piscina, acho que vai ser mais fácil, hein. É isso. Então, comenta aí, gente. Então, bora. Eu vou buscar mais coisas aqui. E a gente vai organizar aqui a nossa noite do pijama. Vamos jogar um... Mãe, peraí. Eu vou te dar uma coisa típica do meu. Eu acho que eu vou pegar, na verdade. É. Sabe o que eu vou pegar? Não. Já que eu tô de branco todo, eu vou pegar minha almofada branca aqui. Porque eu vou ficar toda com as coisas brancas. E branco aqui. E olha lá que maravilha. Olha essa coberta aí lá. Eu vou te dar uma coberta pra você. Maravilha. Essa coberta. Tá soltando até pernilha de aranha, hein, mãe. Eu acho que a gente pode fazer um game daqueles de colocar na testa, assim, sabe? Adivinhar quem sou eu. Vamos brincar. Vai sair a brincadeira da nossa noite do pijama. Então, bora lá. Tá tudo bem aí, Helena? Me ensina. Eu vou explicar como que vai ser. Presta aí. Presta o celular pra gente colocar o nome da pessoa. Uau, mas não precisa só eu e ele entrar num acordo de uma palavra. Não, eu tenho que pôr aqui e pensar, ué. Vocês têm que ver. Mas a gente pode entrar num acordo. E eu tenho que tentar descobrir. A Laura tá sabendo o que é. É o contrário, é o contrário. É quem tá com nós que descobriu. A gente vai entrar num acordo e ela ficar perguntando a palavra que a gente combinou. Não. Tá, vamos desistir, então já volto a gravar. Pera aí. Tá, então vamos aqui mesmo. Ó, primeiro eu vou ter que tentar descobrir o que é. As meninas vão conseguir ver. Acho que nós ficamos aqui, Helena. É pra você conseguir ver. Já começou? Não. Prepare-se. Já. Dá dica. Eu sou o quê? Um animal? Não. Não. Eu sou um animal. Eu sou um lugar? Sim. Sim. É, é um lugar. Sou um parque? Não. Não. Eu sou uma praia? Não. Eu sou uma casa? Não. Quem me dera, se for. What? Quem me dera, não. Credo. Eu sou um banheiro. Não. Eu sou... Quem me dera? A Laura queria ser um banheiro. Eu sou... Ai, gente, eu sou uma praça. Não. Eu sou um parquinho. Não. Meu Deus. Eu sou... Dá uma dica. Eu sou esgoto. Não. É difícil a dica pensar aqui. Pessoas ficam no lugar. Eu... Ah, é. Muitas pessoas ao mesmo tempo. Sou um ônibus? Não temos o ônibus. Não. O que que é... Cadeia. É sujo. É. É sujo, como diz a... Ah, Maria Alice. A Laura é a próxima, então. É sujo. Eu perdi. Eu, por que que não pode ser a Helena? Vai, Laurinha. A Laurinha. Laurinha, vai. Prepare-se, Laura. Segura aí. Prepare-se. Vixe! Vai, Laura. É difícil. É. 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 Eu sou um lugar? Não. Eu sou um cômodo? Não. Eu sou algum objeto? Não. Não. Não sou. Dá uma dica aí. Não, vai. Eu sou algum objeto? Não. Não, já foi. Eu sou alguma coisa de quarto? Não. Ai, meu Deus. Eu sou o que? Dá dica. Vai, Laura. Você perguntou sobre cômodo. Você não perguntou se você é uma pessoa. Eu sou uma pessoa? Não. Eu sou um animal? É. Aê. Aranha. Não. Não. Mosquito. Não. Não. Tem que perguntar mais informação. Ele anda, voa, o nada. Ele voa. Não. Ele anda. Não. Não. Ele nada. Perguntou exatamente as três coisas. Ele nada. Estampo esgotado. Olha o que você era. Eu era. Gente. É muito difícil esse negócio. É difícil. Eu coloquei pra criança ainda. Vai. A Helena. Também quero tentar uma vez. A Helena. Vai, Helena. Se prepara. Põe aí. Ixi. A Helena é mais fácil. É, isso é mais fácil mesmo. Eu sou de algum lugar? Sim. Eu sou uma mesa? Não. Eu sou uma cadeira? Não. Não. Eu sou um armário? Não. Não. É uma pessoa? Não. Não, filha. É uma pia? Não. É um fogão? Não. Tá ficando frio. Tá esfriando. É uma bancada? Não. Cinco, quatro, três, dois, um. Helena, você falou todas as mobilias da casa. Menos a cor. Eu gravei. Deixa eu tentar uma vez. Vai. Eu sou um lugar? Não. Objeto? Não. Pessoa? Não. Animal? Não. Brinquedo? Não. Brinquedo é um objeto. É um doce de comer? É. É doce? É. Vem embaladinho? Vem. Bala? Não. Não. Tem palitinho? Não. Tem fecha de aniversário? Tem. Docinho? Não. Bolo? Não. Cachorro-quente? Não. Ué, cachorro-quente é doce. Acabou! Você falou todos os doces, Júlio. Tem palitinho? Meu Deus. Palitinho. É muito difícil esse negócio. É. Mas é legal, não é? Esse joguinho é super legal. Você consegue baixar no celular e... Eu pertenço a comida, não. Eu pertenço. Perguntou se era doce. Bom, pessoal. E a nossa noite do pijama só tá começando. Mas agora a gente vai fazer o nosso lanchinho. Depois a gente vai se preparar pra dormir já. Porque a gente já brincou. Tomar banho. Tomar banho, tudo isso. Mas foi muito bom que vocês acompanharam uma parte aí. E façam em casa, gente. Porque é muito divertido. Não precisa de nada disso aqui. O mais legal é reunir a família. Se juntar pra brincar. Crie um ambiente assim legal. A gente criou isso aqui tudo com coisas de graça. Jogar um joguinho. Jogar joguinho. Brincar de... Qualquer coisa. Pique pega. Qualquer coisa. Pique esconde. É isso aí. Façam com seus filhos. Vestir roupa. Façam com seus filhos. Porque vale a pena a gente criar memórias e super divertir. É. Então é isso. Vamos mandar um super beijo. Até o próximo vídeo, pessoal. E comenta aí se vocês querem que a gente durma na piscina. Porque eu tô animada. Eu tô animada. Eu também. Tchau. Até o próximo vídeo. Vem cá. Vem, 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 vem. Vem lá, vem. Tchau. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. 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 Obrigado.